Bom dia, Brasil. Bom dia. Bom dia, Major. Cuida, bebê Jorge. Bora acordar, hein? Bora acordar. Já tomei teu café hoje. Ente, patriciona. Me conta. Tomei aqui uma xícara. Nem posso tomar criança. Eita, a língua é suja. E aí, eu nem apareci aqui. Mas é isso. Tô aqui esperando as meninas. Vim gravar aqui um negócio comigo. As meninas, os meninos. Vim gravar aqui uns conteúdos comigo. E aí, tô tomando café. Enquanto eles não chegam, marquei 10 horas, né? Se vão vir, não sei. Os meninos de sempre. Vamos ver, né, minha gente? Bora esperar. Bada já tá ali no louvor dela. Vai equilibrar. Já, já, ela já... Ai, gente. Tô aqui, mas tanta coisa pra resolver hoje na minha vida. Hoje, que amanhã eu vou viajar, amanhã eu pro Rio. Com essas gravações da sogra. Segunda temporada. E aí, eu vou pro Rio. Só volto semana que vem. E aí, eu tenho que agilizar tanta coisa hoje, gente. Nem vou aparecer muito por aqui, viu? I'm sorry. E essa semana vai ser pouquíssimos conteúdos, gente. Me perdoem. Não me cobrem. Não me cobrem, gente. Tá lá. Eu vou estar trabalhando outras coisas. Então, não fique enchendo minha mente. Vocês me atribulam, tá? Já que eu tô viajando. Ok? Aí, vocês só tem isso pra postar? Fazer o quê, gente? Tô num quarto de hotel trancada. Vou botar a caixinha de perguntas. Vou botar o que vocês querem ver do meu celular. Vou postar isso. Ajeitou esse brinco. Lindo, hein? Ó, comece seu dia, assim, com um babu inspirado. Fitness, musa fitness. Uma mulher que já malhou hoje. Já fez seus exercícios, entendeu? Uma mulher focada. Que acordou que horas pra treinar, Babys? Cinco horas. Claro que você me atribula. Se eu acordou pra ele morrer, você tava meio dormindo. Venha cá. Eita, meu Deus, que look lindo. Gente, eu não percebi. Olha, tem um bolsinho do lado. Morda toda roda. O seu bom tênis. Você treinou o quê hoje, Babys? Qual foi o treino que você fez, mulher? Sei lá. Perna, bunda, abdominal, não sei, braço, frente, costa. O que foi, hein? Exercícios. Oi? Exercícios. Exercícios? Exercícios, mãe. Exercícios. 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 Isso.